Se A é igual ao intervalo entre menos 2 aberto e 3 e B é igual ao intervalo fechado de 0 até 5 fechado aqui, então os números inteiros, ele fala só dos números inteiros que estão em B menos A. Bom, galera, vamos definir em forma de conjunto aqui para ficar mais fácil. Olha só que interessante, o menos 2 não conta porque está aberto. Aí o próximo depois do menos 2 é o menos 1. E aí a gente vai contando, menos 1, 0, aí depois 1, 2 e 3, fechou? O 3 eu conto porque está com o intervalo fechado, está com o coxete fechado nele. Agora vamos fazer o conjunto B, é de 0 a 5, conto 0, conto 5, isso daqui é bem fácil. Então é 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. Agora a gente vai fazer o B menos A. Qual que é esse conjunto para a gente marcar a alternativa certa? Olha só que interessante, pessoal, do jeito que você está lendo aqui, B menos A, é o que tem no B e tira o A. Então o que tem no B e tira o A, vamos observar aqui. Eu vou tirar o menos 1, só que o menos 1 dá para tirar, o 0 eu tiro, o 1 eu tiro, o 2 eu tiro e o 3 eu tiro. Tudo bem? Só me restou quem? O 4 e o 5. Então B menos A é só o conjunto 4, só os elementos 4 e 5. Então está aqui o gabarito letra C. Bacana, né? Tchau.